Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo lá naquele período no Pânico. Eu realizei meu sonho de trabalhar com vocês. E sabe qual era uma coisa muito louca? Quando tinham as festas que o Pânico cobria, que, pô, galera aloprava. Cara, aconteceram algumas vezes onde a gente chegava, vocês paravam a gravação... Pra vir falar com a gente. Pra vir trocar ideia e falar, porra, cara, a gente, pô, se amarra no trabalho de vocês. Isso, cara, é uma coisa... Tipo, a gravação parava, tipo, porra, eles estavam zoando todo mundo. Todo mundo da Globo, chegava a gente... Galera, só um minutinho. Porra, cara, prazer. Porra, isso aí, cara, é uma parada que eu não esqueço. Tipo, caralho, porra. É, admiração é legal. Eu lembro quando eu te conheci lá em... Eu sei onde eu te conheci. Marizias. Não, conhecemos... O Salão do Automóvel. Salão do Automóvel. Salão do Automóvel. E eu fiquei assim, caralho, me dá um abraço. É muito legal. No Salão Fiat. Sim, sim. No Salão do Automóvel, no Salão Fiat. Os caras rasgaram a roupa do Carlinhos todo. É. O Carlinhos passou, foi fazer uma zoeira na hora que a gente tava se apresentando. Eu acho que foi o Marco, garrou no buraco da camisa do mendigo. O mendigo foi andando assim, a camisa saiu inteira na mão do Marco. Não, foi foda. Eu me lembro até hoje, como se fosse hoje eu encontrando vocês. Não, a gente ficou lá batendo papo, né? Ficou tomando cerveja no stand da Fiat lá, foi isso. Porra, e assim... Era uma coisa bacana. Assistia tanta coisa e falava, caralho, a gente não se encontra, né? É verdade. E você não tinha botado a cara ainda mesmo naquela época? Sim, eu era o cara mais de bastidor. Mas, porra, eu já te admirava já da rádio, da coisa. Eu falava, esses caras são bons. De vez em quando eu ia lá no Master Trash com você, lá de coisa. De Jacã. Cara, eu sujava aquela porra daquela banca. Eu lembro, cara. Cada toda de farinha. Cagava tudo. Que delícia poder fazer isso, né? Não, o Pânico tinha uma coisa muito bacana. Eu peguei o final lá. Eu tenho noção de que já era o fim do... A Rapa do Tacho, entendeu? Total, em todos os sentidos. É, mas foi muito divertido nesse sentido, assim, né? Porque primeiro eu trabalhava com carioca, era muito legal. Aí tinha Diego Becker, puta figura, cara... Mas que cara engraçado, mano. Conviver com o Diego Becker era muito engraçado. Um cara bacana, um cara amigo. O Gegan é gente boa demais. Pateta. Então eu troquei com uma turma ali, né? Em cena, com uma galera muito bacana ali naquele momento. Aí depois conheci o Igor Guimarães, fiz o Master Trash com ele lá. O Rogério. Então, porra, foi muito bacana nesse sentido. A troca com a rapaziada ali foi muito bacana. Que legal, cara. Agora, o fim, ele tinha ali uma coisa já meio... Tava melancólico. Tava melancólico. Tava duro. Eu senti, assim, igual o time quando tá descompactado. Que tu fala assim, pô, tem uma distância entre a defesa e o meio campo. Tava, tava, tava. Tinha uma distância entre o roteiro e a produção. Tava rompido, tava rompido. Tava rompido, tava. Tava rompido, tava rompido. 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 Tava rompido, tava rompido, tava rompido.